E aqui um arte E aqui um arte Você vai pra planar rede? Que linda! É que eu to ficando... Sully! Sully! Vem cá ó Então tá, eu quero fazer as minhas coisas mais lindas de todas Tá bom? Então você já sabe o que fazer Vai me pintando a minha unha Porque você sabe que eu Nunca Gosto que a pessoa Desista na mesma hora que Enfim! Então você tem que fazer agora a minha unha Senão eu não vou contratar outra Agora Isso! Vou passar um pouco de plantinha e rola Tchu 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 Pule Você sabe que todas as minhas lindas clientes Todas as minhas clientes Ficam adoráveis sobre eu Então vocês querem Assim! Isso! Agora Deixa eu ver que coisa linda do mundo Agora Bola! Eu vou passar um pouco de som Passa só um pouquinho Porque eles não querem muito Então vamos lá E acabei Então pessoal O que vocês acharam? Ai que lindo Tchau! Nessa hora Eu acho que tem que